Eu nem sei como é que eu vou com esse vídeo, tô com medo até de chorar, enfim, né? Vamos lá. E aí, rapaziada, tudo bom com vocês? Tamo aí? Oi, gente. Vocês pediram e ainda não é o vídeo falando sobre nós. Não, ainda não. Como vocês já viram aí no título, agradecimentos a esse grande casal que a gente acompanha. Muito obrigado ao Carlinhos, a Carol e a um amigo anânimo, que eu não posso falar, que nos ajudou até a chegar até ele. Sei que o Carlinhos viu lá o nosso comentário no vídeo dele, mas também se não fosse a força dele, a gente não tinha nunca chegado a eles saberem sobre nós. De verdade, de coração, Carlinhos e Carol, muitíssimo obrigado. Muito obrigada mesmo. Quando eu vi que vocês fizeram aquele vídeo, e no vídeo falavam sobre nós dois, eu caí no chão, eu dei risada e chorei no mesmo tempo. Eu estava completamente em choque e muito obrigada de coração. A realidade é que ainda não caiu a ficha, né? Sim, exatamente. Tipo, somos zombis agora. Isso não é real. Eu acompanho o canal dele já faz, o que, mais de um ano, muito mais que um ano, desde que eu estava no Brasil. Enfim, a minha história é um pouco, a gente vai falar isso em outro vídeo, que a gente está planejando fazer, que está todo mundo aí pedindo. Mas vamos fazer sim. E a Abigail, ela conheceu quando me conheceu em outro lugar, que a gente vai falar também, a gente quer fazer uma surpresa para vocês. Mas alguns meses atrás, sim, eu me mostro esse canal. Não, é porque eu não entendi muito bem a língua portuguesa, mas eu adorei. Olha, um casal brasileiro nos Estados Unidos mostrando o seu dia a dia. Porque eu adorei o canal, mesmo não entendendo nada. Então agora eu sou muito fã. Né? Desculpa, Carlinhos, eu acho que ele roubou isso aqui. Quando você é fã de um canal, não tem como, você acaba pegando algumas coisas. Isso é inevitável. Sim. E como todo mundo aí sabe do canal, a maioria que me conhece sabe que eu sou fã, desastre do Realidade Americana e também do Mundo Minha Vida. Eu não vou falar muito, porque já já eu começo a chorar e não vou chorar. É bicha. Ela e eu já choramos juntos muito. É muito incrível. É inacreditável. Um grande sonho sendo realizado. Muito obrigado, Carlinhos. Muito obrigado. Você não tem a noção do quanto você está ajudando, velho. Enfim, o que aconteceu? Eles divulgaram a gente e o nosso canal bugou. Mas bugou pro lado positivo, né? Sim. Já passamos aí, estamos quase com 3 mil. Uma parte aparece 3 mil e pouco, outra parte aparece 3 mil. A gente não sabe qual é o número exato que a gente chegou. Sim, achamos que o YouTube nesse momento não acredita que nosso canal está crescendo tão rápido. Eu sou hacker. Então, o YouTube está fazendo algumas pesquisas sobre as contas que estão inscrevendo nosso canal. Então, está demorando pra mostrar exatamente quantos inscritos nós temos, mas sabemos que é muito mais do que nós imaginamos. Exato. Carlinhos, sobre a entrevista, olha, estamos aí. Você? Eu tebo de dinheiro, tebo pobre, mas estamos aí. Eu gravo com o iPad. Pra quem não sabe, eu gravo com o iPad e com um Galaxy Note 3. E eu edito tudo no iPad, tá? Sim. Nem live no momento eu posso fazer no canal, que a gente gostaria muito de fazer pra conversar com todos vocês, mas não tem como. O computador, no máximo que eu posso fazer é editar minhas thumbnails com o Photoscape. Não é com o Photoshop e upar os vídeos e, às vezes, conversar com vocês. É muito ruim porque nós temos todas as coisas que queremos ter pra fazer o canal ainda maior, mas no futuro nós vamos ter todo o equipamento que precisamos. E também é muito importante falar que nós somos nada sem vocês, os inscritos. E os novos? Semos novos inscritos, muito obrigada de coração pra vocês. Vocês estão entrando no nosso canal, deixando comentários tão carinhosos. Muito obrigada. E pras pessoas que estão acompanhando o canal, faz tempo. Muito obrigada pra vocês também por divulgar nosso canal. E nossos parceiros, porque pra gente chegar até a realidade americana, se não fossem nossos parceiros, nada disso tinha acontecido. Sim, mesmo vocês que dão dicas e vocês ajudam a gente quando estamos um pouquinho desanimados por causa de problemas. Uma noite anterior, antes de o Carlinhos falar do nosso canal e sobre a surpresa e tal, eu falei na noite anterior pra minha esposa. Eu acho que eu vou parar com o canal porque não dá mais. Eu tô me desgastando muito. E me desanimando um pouco. Isso é normal pra quem tá começando. Fica aí a nossa dica pra... Não desistam, não desistam, gente. Isso que eu falei pra ele. Não desistam, de verdade. Eu expulso sempre, isso acerta, eu acertei de novo. Falei, olha, se nós temos paciência, tudo vai dar certo. Outra coisa. Todo mundo tá pedindo nos comentários aí, depois que o Carlinhos divulgou a gente, sobre fazer um vídeo sobre nós. Provavelmente esse vídeo vai sair quarta ou quinta-feira, tá bom? Porque a gente tá planejando como vai fazer. E estamos ligados que muitos de vocês têm perguntas sobre por que eu uso o véu, esse rijado. Nós vamos responder e explicar tudo isso nesse vídeo que vai sair. Exatamente. E sem problema, eu não fico chateado que vocês estão perguntando. Eu sei que é meio estranho. E nós vamos explicar tudo, ok? E pra quem não conhece esse gordinho... Esse gordinho que mora em Orlando. Censa, censa, mara, mara. Aqui, ó. Galera, clica lá, se inscreve e falem que vocês vieram. O casal AMERICA! Só faço besteira. Vão lá, se inscrevam e... Eu acho que a maioria de vocês já conhecem. Todo mundo conhece a realidade americana. Mas pra quem não conhece que tá chegando agora, vai lá e se inscreve no canal. Por favor, não perca tempo. Outra, quem não consegue clicar aqui, tá vendo em iPad, em Android, em sei lá, no Playstation, no Xbox... Não sei, mano, tá ligado? Vocês vão lá na descrição, porque também tá lá. Pois é, gente. O link vai estar na descrição, embaixo. E Carol, carinhos, queremos conhecer os dogs. Quer conhecer os dogs? Quero muito. Eu tenho um cachorrinho aqui em casa. O nome dela é Barclay. Que vocês vão ver amanhã. Pois é. E eu quero muito conhecer os dogs de vocês. Galera, não percam. Amanhã tem vídeo novo. Resumo novo pra vocês. E vocês vão ver esse vídeo de amanhã do cachorro mais fedido da América. Ele não é fedido? Só faço besteira. É, vai ter divórcio. Tamo junto, gente! Falou! E aí E aí E aí E aí E aí E aí